Cellul Cé-a-lúa 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 Frase 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 frase, 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 sinha, placa, sinha, placa, sinha, placa, tronchão, afiado, tronchão, afiado, tronchão, afiado, tronchão, afiado, confiture, geleia, confiture, geleia, confiture, geleia, assi, bastante, assi, bastante, assi, bastante, assi, bastante, gom, louvain, gom, louvain, gom, louvain, gom, louvain, febl, frakum, febl, frakum, febl, frakum, feubl, frakum. Chauve-souris Célule Célula Célule Célula Frase 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 Signe Placa Signe Placa Tranchão Afiado Tranchão Afiado Confiture Geleia Confiture Geleia Asse Bastante Asse Bastante Gão Louvain Gão Louvain Féble Fraco Féble Fraco Sué Desajun Sué Desajun Chauve-souris Bastão Comutateur Interruptor Comutateur Interruptor Comutateur Interruptor Comutateur Interruptor Pas Hermes Pas Hermes Pas Hermes Pas Hermes Hermes Favo FURIEU LOCO PLANCHE BORDE CAMERA CORRECT 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 CORREGIR Correct. Corrigir. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Response. Resposta. Response. Resposta. Comitateur. Interruptor. Pa. Arremesso. Pa. Arremesso. Urle. Grito. Urle. Grito. Favorize. Favor. Favorize. Favor. Furie. Louco. Furie. Louco. Planche. Borda. Planche. Borda. Camera. Câmera. Camera. Câmera. Correct. Corrigir. Correct. Corrigir. Rencontre. Partida. Rencontre. Partida. Response. Resposta. Response. Resposta. Ver. Vidro. Ver. Vidro. Ver. Vidro. Ver. Vidro. Energia. 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 Marron. Engraçado. Marron. Engraçado. Marron. Engraçado. Marrom Engraçado Odeir Cheiro Odeir Cheiro Odeir Cheiro Odeir Cheiro Achavê Completo Achavê Completo Achavê Completo Achavê Completo Accepte Aceitar Accepte Aceitar Accepte Aceitar Accepte Aceitar Stereo 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 estéreo não mais concentré concentré sérieux 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 ver vidro ver vidro energia 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 marrom engraçado marrom engraçado odor odor cheiro odor cheiro achever completo achever completo aceito accepter aceitar accepter aceitar estéreo 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 plus não mais plus não mais concentré concentré concentrado concentrado Sérieux 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 Se mettre d'accord Aceita Se mettre d'accord Aceita Se mettre d'accord Aceita Se mettre d'accord Aceita Liens Conchão Drogue Negativo Negativo Masque Mascurar Ateliê Oficina Partenê 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 Parceiro Partenê Parceiro Balançoar Balanço 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 Para 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 Com Mascarar Atelier Oficina Atelier Oficina Partenar Parceiro Partenar Parceiro Balançoar Balanço Balançoar Balanço Naissance Nascimento Naissance Nascimento A Para A Para Ou si Também Ou si Também Ou si Também Ou si Também Ou Acima Ou Acima Ou Acima Ou Acima Ou si 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 Livro 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 Fermé Perde Fermé Perde Perde Fermé Perde Cadran Discar Cadran Discar Cadran Discar Cadran Discar Desciner 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 Écoute Osso Écoute Osso Écoute Osso Écoute Osso Osso Também Osso Também En haut Acima En haut Acima Show Que louroso Show Que louroso Vô Você Vô Você É I É I Livro 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 Desenhar Écoute O som Écoute O som Sur Ei Sur Ei Sur Ei Sur Ei Métro Gouca Métro Gouca Métro Colocá Métro Colocá Répondre Respondires Respondires Répondre Respondires Répondre Respondires Chante Cantares Chante Cantares chanter, cantar, assoar, sentar, assoar, sentar, alor, assim, alor, assim, alor, assim, alor, assim, suporter, Ficard P, supporte, Ficard P, supporte, Ficard P, supporte, Ficard P. La, a, la, a, la, a, la, a, ensemble, juntos. Ensemble, juntos. Travai, trabalhos. Travai, trabalhos. Travai, trabalhos. Sur, em. Sur, em. Metre, colocar. Metre, colocar. Responde, responder. Responde, responder. Chante, cantar. Chante, cantar. Assoar, sentar. Assoar, sentar. Alors, assim, alors, assim, supporter. Ficard P, supporte, Ficard P. La, a, la, a, la, a, ensemble. Juntos. Ensemble, juntos. Travai, trabalhos. Travai, trabalhos. Rol, função. Rol, função. Rol, função. Rol, função. Partageir. Compartilhar. Partage. Compartilhar. Partage. Compartilhar. Partage. Compartilhar. Faire des reproches Coupa Faire des reproches Coupa Faire des reproches Coupa Faire des reproches Coupa Caractéristique 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 Característica Característique Característica Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Prova 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 Fabricante Nuagem Nuagem Nuvem Nuagem Nuvem Nuagem Nuvem Desordures Lixo Desordures Lixo Desordures Lixo Desordures Lixo Guidé Guiê 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 Rol Função Rol Função Partager Compartilhar Partager Compartilhar Faire Faire de Reproche Culpa Faire de Reproche Culpa Característique Característica Característique Característica Cheveu Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Prove Prova Prove Prova Fabricant 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 Guía Guidé Guía Tentativa 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 Médical Médicum Médical Médicum Medical Médicum Medical Médicum Sauvage Selvagem Sauvagem 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 Selvagem Ingeniérie Engenharia 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 Genetique Genético Genetique Genético Genetique Genético Genetique genético absolument definitivamente absolutamente definitivamente absolument definitivamente absolument definitivamente cu golpe cu golpe cu golpe Coo Golpe Respire Respirar 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 Anê 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 Ane, ano, geneticamente, 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 geneticamente. Medical, médicum, médical, médicum. Sauvage, selvagem, selvagem, selvagem. Engenharia, engenharia. Genético, genético. Absolument, definitivamente. Coup, golpe. Coup, golpe. Respire, respirar. Anê, ano. Geneticamente. Geneticamente. L'agrenuille, rein. L'agrenuille, rein. L'agrenuille, rein. L'agrenuille, rein. Pô, potz. Pô, potz. Pô, potz. Pots Fermé à clé Trincar Fermé à clé Trincar Fermé à clé Trincar Fermé à clé Trincar Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue sangue echantillon amostra echantillon amostra echantillon amostra echantillon amostra erro herói erro herói erro herói herói bar cajado bar cajado bar cajado bar cajado luazira passatempo luazira passatempo luazira passatempo luazira passatempo dolor dor 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 早 dor 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 dominive dor dor Trancar, fermer a clé, trancar, do sangue, do sangue, sangue, echantillon, amostra, echantillon, amostra, Errou, herói, errou, herói, bar, cajado, bar, cajado, luazira, passatempo, luazira, passatempo, Douleur, dor, douleur, dor Pie, 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 rouleau, pista, rouleau, pista, rouleau, pista, rouleau, pista, rouleau, pista, calma esperança esperança curso corrida poste 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 metro 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 proje 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 per importam rolo vista rolo vista calma 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 espere esperança 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 par p Mater. Importam. Repa. Refeição. Repa. Refeição. Repa. Refeição. Repa. Refeição. Turístico. 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 Turista. Turístico. Turista. Balão Etat Estado Etat Estado Eta Etat Estado Sorrir sorriso, sorrir, advertir, prevenir, advertir, prevenir, advertir, prevenir, advertir, prevenir, advertir. Campanha 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 Tambre Carimbo Tambre Carimbo Tambre carimbo, tambor, carimbo, pijão, pombo, pijão, pombo, pijão, pombo, pijão, pombo. Unir, 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 repas, refeição, repas, refeição, turistique, turista, turistique, turista, balão, 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 etat, estado, etat, estado, sorrir, sorriso, sorrir, sorriso, prevenir, advertir, prevenir, advertir, campanha, 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 tambor, carimbo, tambor, carimbo, tambor, carimbo, pijão, pombo, pijão, pombo. Unir, 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 elecção, 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 Membro Parlemento Abuso Separação 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 Representer Representar 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 Nome Nomear Nome 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 Anthem Mestre Nome 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 Monstro, 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 Monstro Regue, Rose, Regue, Rose Regue, Rose, Regue, Rose Explosion, Explosão Explosion Explosão Explosion 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 Elección Eleção Elección Eleção Membro 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 Parlement Parlamento Abuso Abuso Separação 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 Represente Representar Represente Representar Nome Nomear 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 Monstro 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 Rugueu Ruz Rugueu Ruz Explosion Explosão Explosion Explosão Rangé Linha Rangé Linha Rangé Linha Rangé Linha Objective Propósito Objective Propósito Objective Propósito Objective Propósito Enceinte Grávida Enceinte Grávida Enceinte Grávida Enceinte Grávida Experiência Experimentar Experiência Experimentar Experiência Experimentar Experiência Experimentar Echeque Falha Echeque Falha Echeque Falha Echeque Falha Reusi Bem sustido Reusi Bem sustido Reusi Bem sustido Reusi Bem sustido Chiu Cachorro Chiu Cachorro Chiu Cachorro Chiu, cachorro, acotê-de, ao lavo, acotê-de, ao lavo, acotê-de, ao lavo, acotê-de, ao lavo. Oube, avurcer, oube, avurcer, oube, avurcer. Ecorce, latido, ecorce, latido, ecorce, latido. Ronger, linha, ronger, linha. Objectif, propósito. Objectif, propósito. Enceinte, grávida. Enceinte, grávida. Experience, experimentar. Experience, experimentar. Echeque, falha. Echeque, falha. Reusi, bem-sucedido. Reusi, bem-sucedido. Chiu, cachorro. Chiu, cachorro. Acotê-de, ao lavo, acotê-de, ao lavo. Obe, avurcer. Obe, avurcer. Écorce, latido. Écorce, latido. La grotte, caverna. La grotte, caverna. La grotte, caverna. La grotte, caverna. Eleve, levantar. Eleve, levantar. Eleve, levantar. Mor. Morte. Mor. Morte. Mor. Morte. Mor. Morte. Piège, laço, piège, laço, piège, laço, piège, laço. Consacrer. Devicar. Aos mãos. Acene com a cabeça. Aos mãos. Acene com a cabeça. Poli. Educavo. Poli. Educavo. Poli. Educavo. Poli. Educavo. En arrière. Para trás. En arrière. Para trás. En arrière. Para trás. En arrière. Para trás. Embrouiller. Confundir. Embrouiller. Confundir. Embrouiller. Confundir. Embrouiller. Confundir. La grotte. Caverna. La grotte. Caverna. Elever. Levantar. Elever. Levantar. Mort. Morte. Mort. Morte. Piede. Piede. Laço. Piede. Laço. Consacrer. Devicar. Consacrer. Devicar. Aos mãos. Acene com a cabeça. Aos mãos. Acene com a cabeça. É né. Mais velho. É né. Mais velho. É né. Mais velho. Poli. Educavo. Poli. Educavo. En arrière. Para trás. Embrouiller. Confundir. Embrouiller. Confundir. Mal comprendre. Interpretar mal. Mal comprendre. Interpretar mal. Mal comprendre. Mal comprendre. Interpretar mal. Mal comprendre. Interpretar mal. Se plaindre, requamar. Client. Directeur, gerente. Directeur, gerente. Pousse, pulgar. Pousse, pulgar. Pousse, pulgar. Qu'il sagis. Se. Qu'il sagis. Se. Qu'il sagis. Se. Qu'il sagis. Se. Fout. Falte. Fout. Falte. Fout. Falte. Fout. Falte. Lanceur. Jarre. Lanceur. Jarre. Jarre. Lanceur. Jarre. Effrayé. Souche-tou. Effrayé. Souche-tou. Effrayé. Souche-tou. Voiture. Automóvel. Voiture. Automóvel. Voiture. Automóvel. Voiture. Automóvel. Mal comprendre. Interpretar. Interpretar mal. Mal comprendre. Interpretar mal. Se. Plain. Reclamar. Se. Plain. Reclamar. Client. 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 Directeur. Gérente. Directeur. Gérente. Pousse. Polgar. Pousse. Polgar. Qu'il s'agisse. Sé. Qu'il s'agisse. Sé. Faut. 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 Falta. Lanceur. Jarre. Lanceur. Jarre. Effrayé. Souche-tou. Effrayé. Souche-tou. Voiture. Automobile. Automobile. Voiture. Automobile. La pollution. Pollution. La pollution. Pollution. La pollution. Pollution. upload. Organe. 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 Organ. Organe. Organ. Écran. Tela. tela, экран, telha, tela, ekran, telha. dispositivo, 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 dispositivo. eco, 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 eco. La frecuencia, frecuencia La frequência Silencioso 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 Secoe Mês Secoe Mês Secoe Mês Secoe Mês Indique 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 Sauf si Annoncer qui est Sauf si Annoncer qui est Sauf si Sauf si Annoncer qui est La poluição. Poluição. La poluição. Poluição. Orgân. Orgão. Orgân. Orgão. Écran. Tela. Écran. Tela. Dispositif. Dispositivo. Dispositif. Dispositivo. Eco. 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 La frequence. Frequência. La frequence. Frequência. Silencieux. Silencioso. Silencieux. Silencioso. Sequê. Mes. Sequê. Mes. Indique. Indicar. Indique. Indicar. Sof si. A não ser que é. Sof si. A não ser que é. L'intensão. Intentar. L'intensão. Intentar. L'intention Intentar Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Maladie Tuença Sofrir Sofra 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 Sofrir Sofra Sofrir Sofra Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Environnement Meio Ambiente Environmental Meio Ambiente Arme Arma Arme Armin 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 Puissance Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Puissance Pouder Polluir Polluer poluir croissance crescimento rapido pilule comprimido pilule comprimido pilule comprimido l'intention intentar l'intention intentar maladie doença maladie doença sofrer 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 environnement meio ambiente environnement meio ambiente arma 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 puissance poder puissance poder poluer poluir poluir croissance crescimento croissance crescimento rapido 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 pilule comprimido pilule comprimido mara marinho Marra. Marinho. Marra. Marinho. Tri. Preço. Tri. Preço. Tri. Preço. Tri. Preço. Pilote. Piloto. Pilote. Piloto. 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 Grazielle. Arranheceu. Grazielle. Arranheceu. Grazielle. Arranheceu. Grazielle. arranha seu. Concepción. Desenhar. Concepción. Desenhar. Concepción. Desenhar. Engenheir. Engenheir. Competence. Habilidade. Competence. Habilidade. Aferre. Un negocio. Aferre. Un negocio. Aferre. Un negocio. Aferre. Un negocio. Diplome. Grado. Diplome. Grado. Diplome. Grado. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Marra. Marinho. Marra. Marinho. Pri. Preso. Pri. Preso. Pilote. Piloto. Pilote. Piloto. Graciel. Graciel. Arranha seu. Graciel. Arranha seu. Concepción. Desenhar. Concepción. Desenhar. Engenhar. 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 Competence. Habilidade. Competence. Habilidade. Aferre. Un negocio. Aferre. Un negocio. Diplome. Graduado. Diplome. Graduado. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Université. Faculdade. Success. 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 Coquille. Concha. Coquille 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 Difficulté Difficulta Difficulté Difficulta Difficulta Difficulté Difficulta 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 dificuldade Le fer ferro Le fer ferro Le fer ferro Le fer ferro Embalaje embrudo Embalaje embrudo Embalaje Embrulho Embalagem Embrulho Beijo Joelheria Beijo Joelheria Beijo Joelheria Beijo Joelheria Tarte Torta Tarte Tarte Torta Tarte Torta Brulho Esboço Projeto Brulho Esboço Projeto Brulho Esboço Projeto Idiom Idioma Idiom Idioma Idiom Idioma Idiom Idioma Oblige Força Oblige Força Oblige Força Oblige Força Success 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 Coquille Concha Coquille Concha Difficulté 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 joalheria, biju, joalheria. Tarte, torta, tarte, torta. Bruion, esboço, projeto. Bruion, esboço, projeto. Idioma, idioma. Idioma, idioma. Oblige, força. Oblige, força. Torro, toro, 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 toro. Mouton, ovale. Mouton, ovale. Mouton, ovale. Mouton, ovale. Le reçu. Recibou. Le reçu. Recibou. Le reçu. Recibou. Le reçu. Recibou. Arquitecto Submarin Submarino 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 Sexo 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 Miserable Miserável Miserable Miserável 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 Profond Profundo Profond Profundo 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 atrayant atrayant il ilha touro muton ovale muton ovale le reçu recibo le reçu recibo architect arquiteto architect arquiteto submarino 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 profundo 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 atrayant atraente atrayant atraente il 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 Sem blé Presse Sem blé Presse Sem blé Presse Sem blé Serre Juste Serre Juste Serre Juste Juste Moitié Metaz Moitié Metaz Moitié Metaz Moitié Metaz Jusqu'a Eté Jusqu'a Eté Jusqu'a Eté Concernant Relativo Concernant Relativo Concernant Relativo Concernant Relativo Cooperaire 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 Agenda Agenda Agência Público Out Hospedeiro Fierté Orgulho Semblu Perce Semblu Perce Serre Juste Serre Juste Perce Perce Moitié Metade Jusca Jusca Ate Jusca Ate Concernant Relativo Concernant Relativo Cooperação 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 Agência Agência Público Público, 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 out, hospedeiro, out, hospedeiro, fierte, orgulho, fierte, orgulho, de valor, valioso, de valor, valioso. De valeurs, valioso, de valeurs, valioso. Relation amicale, amizade, relation amicale, amizade, relation amicale, amizade, relation amicale, amizade, honnêteté. 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 Honnêteté Unstidade Traditionnel 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 Sujet Tópico Sujet Tópico Sujet. Tópico. Sujet. Tópico. Princesse. Princesa. Princesse. Princesa. Princesse. Princesa. Fê. Fada. Fê. Fada. Fê. Fada. Fê. Fada. Berge. Pastor. Berge. Pastor. Berge. Pastor. Berge. Pastor. Conte. Quanto. Conte. Quanto. Conte. Quanto. Conte. Quanto. Conte. Quanto. Lou, lobo, 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 lobo. De valeurs, valioso. De valeurs, valioso. Relation amicale, amizade. Honnêteté, honnêteté. Traditionnel, traditionnel. Traditionnel. Sujet. Topicum. Sujet. Topicum. Princesse. Princesa. Princesse. Princesa. Fê. Fada. Fê. Fada. Berger. 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 Pastor. Conte. Quanto. Conte. Quanto. Lou. Lobo. Lou. Lobo. Éter en désaccord. Discouder. Éter en désaccord. Discouder. Éter en désaccord. Discouder. Discouder. discordar. não plu ou não plu ou não plu ou não plu ou mariage casamento mariage casamento mariage casamento mariage Casamento É cru Nós É cru Nós É cru Nós É cru Nós Ba Inferior Ba Inferior Ba Inferior Ba Inferior O Topum O Topum O Topum O Topum Pale Palácio Pale Palácio Pale 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 Palácio Abel abeia cerceau cerceau le golf être en désaccord discordar être en désaccord discordar non plus ou non plus ou mariage casamento mariage casamento ecru nos ecru nos ba inferior ou topo ou topo palais palacio abeille 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 cerceau abeille cerceau abeille le golf golf le golf golf referer referir 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 refer róż Referer Referir Sutiã Apoio, suporte Sutiã Apoio, suporte Sutiã Apoio, suporte Sutiã Apoio, suporte Envoi Despacho Envoi Despacho Envoi Despacho Envoi Despacho Correctement Devidamente Correctement Devidamente Correctement Devidamente Correctement Devidamente Dux Cheveiro Duz, chevair, duz, chevair, duz, chevair. Ocum, nenhum, ocum, nenhum, ocum, nenhum, ocum, nenhum. Trimestre, trimestre, trimestre. Pubele, lixo, pubele, lixo, pubele, lixo, pubele, lixo, pubele, lixo. Cercle, Circum, Cercle, Circum, Cercle, Circum, Cercle, Circum, Exploré, 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 Exploré. Referir Sutiã Apoio, suporte Envoi Despecho Correctement Devidamente Duche Cheveiro Ocum Nenhum Ocum Nenhum Trimestre 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 Pubele Lixo Pubele Lixo Cercle Cercle Círculo Cercle Círculo Explore Explorar Explore Explorar 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 Marra 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 Expedição 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 Chef, líder Científico Horage Tempestade Enterer 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 Voile Vela Voile Voile Vela Voile Vela Sol Solgöv Sol Solgöv 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 Separer Sep quarter Separate Separate Separado Separate Separado Separate Separado Rappler Lembrar Rappler Lembrar Rappler Lembrar Rappler Lembrar Maran Marinheiro Maran Marinheiro Expedição 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 Chef Leader Chef Leader Scientifique 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 Horage Tempestade Horage Tempestade Enterer 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 Voile Vela 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 Sal Sal Salgado Sal Salgado Separer Separer Separado Separado Rappler Rappler Lembrar Rappler Rappler Lembrar Eclat Brilho Eclat Eclat Brilho Eclat Brilho Brilho Requer Reescrever 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 Reescreve Reescrever Reescrever Contor Isbos Contour Isbos Contour Isbos Contour Isbos Chapeutre Repitul Chapeutre Repitul Chapeutre Repitul Chapeutre Repitul Pistolet Arme de fogo Etablir Estabelecer Etablir Estabelecer Etablir Estabelecer Etablir Estabelecer Negligence Negligência Negligence Negligência Negligence Negligência 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 Efraiam Assustador Efraiam Assustador Afreão Assustador Afreão Assustador Curioso 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 Trier Ordenar Trier Ordenar Trier Ordenar Trier Ordenar Eclat Brilho Eclat Brilho Requer Reescrever Requer Reescrever Contour Esboço Contour Esboço Chapitre Capitulo Chapitre Capitulo Capitulo Pistolet Arme de fogo Pistolet Arme de fogo Etablier Establicer Etablier Establicer Negligence Negligência Negligence Negligência Efraim Efraim Assustador Efraim Assustador Curioso 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 Trier Ordenar Trier Ordenar Supir Suspirum Supir Suspirum Supir Suspirum Supir Suspirum Blee Trigo Blee Trigo Blee Trigo Blee Trigo Clima Docemente suavemente, docemente rou, roda rou, roda onça é oriental é oriental é oriental é vie, pia é vie, pia é vie, pia é ta condição é ta condição é ta condição é ta condição epave destruir-se supir Suspiro Supir Suspiro Blê Trigo Blê Trigo Clima 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 Docemente Suavemente Docemente Suavemente Roo Roda Roo Roda Once Onça 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 É Oriental É Oriental Évier Pia Évier Pia Éta Condição Éta Condição Épave Destruir-se Épave Destruir-se Aprivozê Do mar Aprivozê Do mar Aprivozê Do mar Aprivozê Do mar Ver Em direção a Ver Em direção a Ver Em direção a Poate Gruggeta Poate Gruggeta Poate Gruggeta Poate Gruggeta No Noz 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 Volê Mosca Volê Mosca Volê Mosca Volê Mosca Mort Mortu Mort Mortu 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 Hora Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar Avoir besoin Precisar Différents Aprivoiser do mar Ver em direcção a Pointe, grujeta Anu, noche Voler, mosca Voler, mosca Morte, morto Hora, hora Avoir besoin, precisar Avoir besoin, precisar Leão 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 Différents 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 Preferir Favorito Preferir Favorito Preferir Favorito Preferir Favorito Tu Tudo Tu Tudo Tu Tudo Tudo Fítio Futuro Fítio Futuro 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 Fíturo Lesse Deixai Laissez Deixai Laissez Deixai Laissez Deixai Pouve Posso Pouve Posso Pouve Posso Pouve Posso Médecin Méricum Médecin Méricum Médecin Méricum Médecin Méricum Il Istum Il Istum Il Istum Il Istum Uma Un Uma Una Uma Una Uma Uma Deu De Deu 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 Pense Pensar Pense Pensar Pense Pensar Pense Pensar Preferir Favorito Preferir Favorito Tu Tudo Tu Tudo Futur Futuro 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 Lesse Deixai Lesse Deixai Pover Posso Pover Posso Medeça Médicum 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 Il Isto Il Isto Un Uma 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 Deux 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 Pense Pensar 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 Apres Agora Apres Agora Apres 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 Qua Que Qua Que Qua Que Que Vouloir Quer Vouloir Quer Vouloir Quer Vouloir Quer Peu Ptienum Peu Ptienum Peu pequeno Visite Visita 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 Faire Faço Faire Faço Faire Faço Faire Faço Rir Errojo Rir Errojo Rir Errojo Rir Errojo Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Monde Mundo 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 Teclar Apresen Agora Apresen Agora Qua Que Qua Que Vouloir Vouloir Quer Vouloir Peu Pequeno Peu Pequeno Visite Visita Visite Visita Faire 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 Faço Fe Rir Errojo Ri Errojo Changement Mudança Changement Mudança Monde Mundo Monde Mundo Recicler Reciclar Recicler Reciclar Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Balade Passeio Balade Passeio Balade Passeio Balade Passeio Lavi Vida Lavi Vida Lavi Vida Lavi Vida Coutinho Contioso Coutinho Contioso Coutinho Contioso Coutinho Contioso Vesor Vesor Nave Espanha Vesor Spatial Nave Spatial Vesor Espanha Vesor Vesor Espanha Vesor Espanha Realmente, vraiment, realmente. Terra, 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 terra. Surpreender, étoner, surpreender. Exactement, exatamente. Enfant, criança. Enfant, criança. Enfant, criança. Cadu, presente. Balade, passeio. Balade, passeio. La vie. Vida. La vie. Vida. Contenu. 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 Vessor espacial. Nave espacial. Vessor espacial. Nave espacial. Vraiment. Realmente. Vraiment. Realmente. Ter. Terra. Terre. Terra. Té Disneylandal. Té��. Surpreender. Té. Té��. Té��. Denteste. Té. Enfim Criança Enfim Criança Jardim d'enfant Jardim d'infância Jardim d'enfant Jardim d'infância Jardim d'enfant Jardim d'infância Jardim d'enfant Jardim d'enfant Jardim d'infância Passant Transiunte ação, transiunt, ação, transiunt, ação, transiunt. Model, padronizar, model, padronizar, model, padronizar, model, padronizar. Bra, braço, bra, braço, bra, braço, bra, braço. Fracasse, esmagar, fracasse, esmagar, fracasse, esmagar. Dois de pied, vide dupém. 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 Sur lui. Pressa, sur lui. Pressa, sur lui. Pressa, sur lui. Pressa. Helicóptero Necessário Necessário Casque Capacete Casque Capacete Casque Capacete Casque Capacete Jardim d'enfant Jardim d'infância Jardim d'enfant Jardim d'infant Ação Transiunte Ação Transiunte Modelo Padronizar Modelo Padronizar Bras 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 Fracassé Esmagas Dois de pied Vida do pé Serlui Pressa Serlui Pressa Helicóptero 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 Necessaire 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 Casque Capacete Casque Capacete Reserva Blessure Regle Avance Avance Equipement 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 Avite Convite Invite, convite, convite, cenário, rutairo, cenário, rutairo, cenário, rutairo, cenário, rutairo, pat, massa, pat, massa, pat, massa, pat, massa, romãs, 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 rom molhado, humido, molhado, humido, molhado. Reserve, reserva, reserva, reserva. Blessure, prejuízo, blessure, prejuízo. Regla, regra, regla, regra. Avance, avançar, avance, avançar. Equipement, equipamento, equipement, equipamento. Invite, convite, convite. Scenario, ruteiro. Scenario, ruteiro. Pate, massa. Pate, massa. Romance, romance. Humido, molhado. Humido, molhado. Fonse, sombrio. Fonse, sombrio. Fonse, sombrio. Fonse, sombrio. Oxigênio, 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 oxigênio. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Porte, secur, resgatar. Porte, secur, resgatar. Blessure, frizz. Blessure, frizz. Blessure, frizz. Blessure, frizz. Flote, futuador Letrape, chúcar Conscient, consciente En l'embout Esferrapado Descanse em paz Quase, estalar Fonse, sombrio Fonse, sombrio Oxigênio 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 Porte, secur Resgatar Resgatar Porte, secur Resgatar Bleser Bleser Friar Bleser Friar Flote, futuador Flote, futuador Letrape, chúcar L'etrape Chúcar Conscient Consciente Conscient Consciente En lombo En lombo Esferrapado En lombo Esferrapado En lombo Deschirur Descanse em paz Deschirur Descanse em paz Casser Casser Estalar Casser Estalar Briant Briante Briant Briante 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 Difuser Transmissão Difuser Difusir, transmissão. Difusir, transmissão. Difusir, transmissão. Formi, formiga. Formi, formiga. Formi, formiga. Formi, formiga. Herba, grama. Herba Grama Herba Grama Herba Grama Ferglisse Tchelizar Ferglisse Tchelizar Ferglisse Tchelizar Ferglisse Tchelizar Mervei Maravilha Maravilha Mervei Maravilha Mervei Maravilha Reste Permanecer Reste Permanecer Reste Permanecer Reste Permanecer Charme 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 Citoyen Cidadão Citoyen Cidadão Citoyen Cidadão Full Multidão Full Multidão Full Multidão Full Multidão Brillant 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 Brillante Difuser Transmissão Difuser Transmissão Formi Formiga Formi Formiga Herbe Grama Herbe Grama Ferglisse Deslizar Ferglisse Deslizar Mervei Maravilha Mervei Maravilha Reste Permanecer Reste Permanecer Charme 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 Citoyen Citoyen Cidadão Citoyen Citoyen Cidadão Cidadão Full Multidão Full Multidão Multidão Requeir Reunir 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 Recueir Reunir Limite 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 Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Unique Solteiro Aranhe Aranha 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 Maris 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 Poe Pele Poe Pele Poe Pele Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Ambiance Humor Sena 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 Pei 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 Relógio L'horloge Relógio L'horloge Relógio Recueir Reunir Recueir Reunir Limite 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 Unique Solteiro Unique Solteiro Aranhe Aranha Aranhe Aranha Marri 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 Pô Péle Pô Péle Ambiance Humor Ambiance Humor Sene Siena 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 Feu Folha Feu Folha L'horloge Relógio L'horloge Relógio Sange Macaco Sange Macaco Sange Macaco Sange Macaco Planeta 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 Voir, contemplar. Lié, limites, lié, limites, lié, limites, lié, limites, lié, limites. Saut, sardou, saut, sardou, saut, sardou. Piété, pérade, pété, pérade, pété, pérade, pété, pérade. Aventure Aventura Poet, poeta Poeta Desenvolvimento Sanj. Macaco. Sanj. Macaco. Planeta. 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 Copie. Copia de. Copie. Copia de. Voar. Contemplar. Voar. Contemplar. Lié. Limite. Lié. Limite. Sou. Salto. Sou. Salto. Pieté. Piedade. Pieté. Piedade. Aventure. Aventura. Aventure. Aventura. Poete. Poeta. 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 Développement. Desenvolvimento. Développement. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Obrigado.